Viva Renamo! Viva! Viva Renamo! Viva! A vitória é nossa não é nossa! Ganhamos Maputo ou não ganhamos? Ganhamos! Limpamos Maputo ou não limpamos? Limpamos! Humilhamos os vermelhos ou não humilhamos? Limpamos os vermelhos ou não humilhamos? Limpamos! Vencemos os vermelhos ou não convenhamos? A vitória é nossa não é! A vitória é nossa não é! É nosso não é! Caputo é nosso não é! O município é nosso não é! Glória a Deus! 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 Amém! Hoje! Conforme vê! Com tanta chuva! Então! Na verdade nem queríamos marchar! Mas os jovens estavam tão motivados! Que dissemos que vamos marchar! Mas acho que o ponto mais alto! Foi quando nós chegávamos no Sai Provincial! Não é? O que eu gostei! É que nos comportamos bem! Mas mostramos a eles! Estamos à espera! Da decisão final que eles tomarem! Porque se não for por bem... Serão dos jovens! Aplausos! 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 E esses jovens, esses jovens, dizem que a especialidade deles é partir crânios. Eu disse a eles, vocês ficam uma força de reserva, porque agora estamos a lutar ainda nos tribunais. Já submetemos os tribunais. Mas como nós sabemos que a justiça do povo é superior que a justiça das instituições dos homens? Quando a justiça dos homens quiser pisar a justiça do povo, vou acionar os particórios. Quando estava anunciando os resultados no centro de conferências do equilíbrio, quem esteve conosco? Os jovens, os jovens, éramos 5 mil jovens ali fora. Vieram dois PTRs com unidades da FI, eram 30 homens. Os jovens começaram a contar, se não são 30, nós somos 5 mil. Significa que pelo menos uns mais de 100 para cada um. Os jovens se perguntaram, Fernandes, só vai ser 2 minutos antes de pôr o dedo no castigo, nós já tiramos a cabeça? Os jovens se perguntaram.